Slay na raba da bee Slay na raba da bee Plant queimando o meu wii Oh, olha só, olha só família, pega a visão, olha o drip Antes de ir pro vídeo, tá ligado? Sei que acompanha a gente nas redes sociais Sabe que a gente gosta muito de degustar numa boa fumaça Mano, loja madrugadão, fechada com o Versátil Tamo nesse patrocínio novo aí O bagulho tá fluindo a milhão, tá ligado? Canal Versátil, cupom de 10% de desconto O site tá lá, tá ligado? Boing, pode pôr, montar na arguilha Cês gostam, né? Cês gostam desse drip? Mas na tabaca Fé Fala galera do canal Versátil, eu sou o Jack Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um react pra vocês Death Squad aí na base Hellboy, Fit Slow, Death Look, Mike Massaro Meninada boa, né? Produção EF, Oficial Music Video Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Não esquece aí de se inscrever no Versátil Isso é importantíssimo, 500 mil inscritos é a meta Investe, bota o clipe na intro Fecha o react com a gente, assiste as lives, tá ligado? Oficial Jack, Oficial Versátil No Instagram, loja madrugadão, patrocinadora Master, Master, Blaster, Aster Da tabacaria Marmonstra, Versátil 10 É o cupom 10% de desconto, aquele drip Certo? Bora reagir Caralho, esse beat, mano? Sim Caralho, peraí Caralho Toma, toma, vai tomar no louco Enquanto tira a roupa, tirou foto sua Quer tirando a granada, tirou sujo, girl Você não vem com trama, eu sei de tudo Rafa, Marinello, deixa o ano e chama As em rola em blanco, chamo de Colômbia Joga por mal, tem sabão da gostosa Enquanto ela mexe, acompanha com a lupa Tudo, tudo, tudo bom Pode chamar sua gang toda Quero que se foda, eu mato com uma linha do meu som Caralho, tudo de pão Lança o espalão Hoje, 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 você pula roletão Na quebrada, dilatando a sua foca Toda do doce que cê trocou Tudo que ela pede, tem dentro da minha mochila E se não te abenou isso, pode resolver o que eu vou Pera, mas só sei quem Também pentei, sou fluente Em falar, tem coisa que trouxe o palha Se entender que puta pentei, tu tem que ter Algo dentei, senão a mina vai embora Eu tenho um sentido, uai Ela me chama de bicho porque eu sei, uai Essa mina faz a limpa, sou dos playboys Mas eu não sou desse mundo, como é o boy Sempre dou perdido, ponto a volta que nem tem boy Pulei no seu bota, tirei uma foto de equipada Escrevi assim na legenda, procura sua namorada E ela ficou consciente, foi com a amiga lá em casa Agora tô no problema, tinha outra amiga dela em casa E aí, esse mic E aí, esse mic E aí, esse mic Também pentei, sou fluentei Em falar, tem coisa que trouxe o palha Se entender que puta pentei, tu tem que ter Algo dentei, senão a mina vai embora Eu tenho um sentido, uai Ela me chama de tênis porque eu sei, uai Essa mina faz a limpa, sou dos playboys Mano, eu não sou desse mundo, como é o boy Sempre dou perdido, ponto a ponto, é que nem tem boy Ah, mano, o pique dos caras é muito bom, né, mano Trabalho bravo, hein, na moral Trabalho bravo, trabalho bravo Death Squad, né, cara? A vibe deles é essa vibe mais pesada, meu Bate de cabeça, tá ligado? O cara faz música pra isso, só que Uma parada que eu queria destacar É, tipo assim, a gente viu que nessa música Eles vieram muito nessa vibe dos flows mais rápidos Esse speed flow, só que Speed flow chave, né, a gente diria assim E... A grande quebra não só é o mic, tá ligado? E eu acho que foi ideal, porque o mic Ele entra no momento que ele tem que entrar Pra fazer o flow mais lento, tá ligado? Dá toda essa gastada, esse bagulho das minas Que pipipi, vem amiga com amiga Mas a amiga da amiga já tava na casa da amiga Caralho, já tava na casa dele O agulho doido apareceu na minha viagem pra Fortaleza, cara Vou nem falar muito mais Mas, tipo assim Todos eles tiraram onda na track, tá ligado? O Hellboy vem muito pela parte do... Do refrão que o DS Luke vai fazer, né? Call me Hellboy Eu não sou desse mundo, tá ligado? Eles dão essa gastada aí Nessas minas que são meio sangue de suga Também no rolê, né? Que são dinheiro sujo girl, né? Como o Slow falou, tá ligado? E eu acho que é legal Porque todos eles, cara Dão essa gastada na situação da Hermina Que é colar no rolê Tipo, eles são tipo caras infernais Porque eles estão incomodando Os caras que estão na cena Incomodando eles com o drip deles Tá tomando a cena com essa pegada Com o estilo de música que eles fazem, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que a gente tá na incomodância Com esses caras que querem falar mal da gente Hater A gente também é tipo esses caras infernal pras gatas Porque nós, porra, bagunça Nós zaralha, nós brinca, nós gasta, tá ligado? Nós não se apega Nós entende a Hermina que é interesseira Então, eu acho que é bem nisso, tá ligado? É bem sobre isso Tipo, assim Eles falam um pouco E o refrão do Deathlook fala sobre isso As minas que fazem os caras de trouxa Que fazem a limpa nos caras Fazendo os playboy Porque com eles é outro pico Os caras é ratos, tá ligado? E essa que é a grande parada, né? Os caras são da rataria, né, mano? Então, quando os caras são da rataria Não tem como, né? Os caras são inteligentes E é legal Porque, como eu disse Refrão Hellboy do Deathlook Mais uma sala Ele começa a partir dele Gata, se você quiser na câmera Eu sou um Hellboy Tipo, a gente bate Tipo, a gente bate Aquelas coisas foda, né? Ele traz a vibe do Hellboy também Como eu falei A música, ela tem uma denotação sexual forte Então, tem muito das relações Que eles têm com as gatas Então, dá pra encaixar o Hellboy Que seria esse cara do inferno, né? Em qualquer situação Pausível, tá ligado? E é legal Porque, além de tudo isso Só um de mob, né, mano? Death Squad é uma mob Os caras vão falar sobre isso Death Squad veio Nem tenta pular mais alto que nós O Massaro trazendo essa vibe da mob Na música Até no final é legal Que eles falam ali Que deixaram A agência e conta na descrição Tá ligado? E eu achei isso legal, tá ligado? Porque ele dá uma zoada nisso aí Tipo, ah, você quer pagar de simpaticão? Não tô nem aí Eu prefiro que só me dê o dinheiro na conta Eu nem finge que sou teu amigo A gente faz o trampo E é isso, tá ligado? Então, essa visão direta Que o Massaro traz O Death Look traz A gastação que o Mike traz Com o bagulho das minas E a pegada dos outros Já começar com o bagulho intenso Pegado também de relação com mina Trazendo essa parada do Whisky, balão, xixi Tudo isso, tá ligado? Do Lifestyle Consegue encaixar muito bem Nessa música Que se chama Hellboy E que a Death Squad Conseguiu dar um trabalho bem maneiro Gostei do clipe, tá? O clipe ficou bem massa Vamos até olhar aqui A edição foi do Mandre Direção dos LG Prod Ficou bem massa o clipe Tá ligado? O clipe ficou na pegada A Death Squad mesmo Os efeitos Eles gostam de trabalhar assim Foca bem eles Os mano tudo junto Tá ligado? É a pegada que eles curtem Trampar E Beat Mix e Marta Do Felipe É F É o NF Beats, né, cara? Que faz um trabalho sempre brabo Mapeamento de beat muito bom Já compreende Como cada um gosta de rimar Então ele sabe fazer Esse mapeamento Da forma que fica ideal Tá ligado? A rapaziada destrava Beat sempre muito pesado Cara, beat sempre muito pesado É uma coisa legal De destacar, tá? E a arte foi do Gilucas Família, trabalho lindo Parabéns Death Squad, rapaziada Coisa geral Os moleques são monstros Slow, Luke Mike, Massaro UF também Todo mundo tirou onda, tá? Salve pra todos os artistas Envolvidos no trampo Deixa o like, inscreve Ativa o sininho Não esquece de seguir Na redes sociais O oficial Diego é oficial versátil Também de acompanhar Death Squad E os moleques Pô, Mikezinho aí Trampa com nós Versátil também Acompanha o menor Menor é monstro Todos os moleques São monstros, tá ligado? Quer botar teu clipe na intro Quer fechar o react A senhora no e-mail Vamos trampar, família Tom Line, tá? É isso Até o próximo vídeo Fé Tchau